Música Muito boa tarde, sejam bem vindos a mais um SBT Esporte Sexto E o Santos venceu com muita emoção Tá louco, o que que é isso? Abriu uma boa vantagem pro jogo de volta É lá na Sul-Americana Eu acho que vai chegar pra Liberta o Santos, hein? Também tem a rodada quente do Campeonato Brasileiro Que a gente mostra pra você no fim de semana Tem os times da região da Série C E a convocação do Tite pra Seleção Brasileira Nesta sexta-feira 13 Aliás, vou perguntar pra você Quem é o jogador que mais te assombrou Vestindo a camisa do seu time? Quem que era aquela tirissa? Aquela múmia que jogava no seu time? Você fala, meu Deus do céu Aquele cara que deixava arrepios Que causava arrepios em você Manda aí pra gente no nosso SBT Zap Vai, 18991437891 Senhoras e senhores Sexta-feira 13 Gabriela, fale no meu ponto Tá tudo bem? Ela tá calma agora Calma, já passou Olá, Rafa Rode Boa tarde Boa tarde, Mário Boa tarde, pessoal de casa Muito bom, né, Mário? Tá aqui nesta sexta-feira 13 Tomara que a galera de casa participe com a gente Quem era o cara que dava arrepios Quando o João usou a cabeça do Palmeiras Não, tem um que tá lá Tem um que tá lá Ele veio pro Palmeiras Ele fez diversos procedimentos estéticos Virou TikToker Isso, também Também tem essa Agora apagou todas as fotos do Instagram Sei lá, acho que ele tá bad vibes, né Pegaram ele, né Dando um rolezinho Ele não gostou muito Não precisa nem falar mais o nome, né Já falou tudo Usa camisa 20 O pessoal de casa aí deve saber quem é Meu Deus do céu Olha, um cara que causava arrepios no time que eu torcia Chamava Dama Você torcia pro time? Torcia, não torço mais Ah, tá bom Mentira, eu torço Tá bom Beleza Chamava Dama Zagueiro Meu Deus, era ruim demais E depois teve um que o Corinthians insistiu em contratar o Gralac Russo Gralac Um russo Nossa, ruim demais da conta Zagueiro russo Ruim demais Aí contrataram o Alcindo Esse era bom Esse jogou com o Zico no Japão Ah, para Jogou no Flamengo Para, para, para Um monte de jogou com o Zico Não era bom de bola O japonêsinho lá que jogava com o Zico Lá no começo também jogou com o Zico Não Mas o Alcindo era bom, Mario Não, o Alcindo era horroroso Meu Deus do céu Não, esteticamente ele era esquisito Não, também Mas jogar era ruim Era horrível Ele era careca cabeludo É, é horrível Ele parecia o aquele que falava 5,60 O Esmigo Ele parecia Não, que falava Que horas são 5,60 O filme do Bozo Ah, maravilha Como é que chamava, Califo? O Califo fala de brincadeira comigo Vamos tocar o programa, vai Pelo amor de Deus Vamos falar do Santos, vai Começou Vamos começar o programa falando Que o Santos venceu o Libertado Paraguai E abriu vantagem para as quartas Agora da Sul-Americana Carlos Sanches Que está voltando a velha forma Jogou demais Põe na tela para nós O Santos abriu o placar Aos 43 minutos de jogo Lucas Braga sofreu pênalti O árbitro confirmou com o VAR Carlos Sanches Ele dividiu com o zagueiro E o gol foi contra de Alexander Barbosa Fim de jogo Santos 2 Libertar 1 É o Santos, hein? Que ninguém bota fé E vai indo Vai indo Diniz ontem acertou o time, hein? É, ele acertou o time Dinizismo vai dando certo Só que o Kaique, né? Que a gente mostrou aqui na véspera do jogo Falando tanto Que ia se empenhar Para fazerem uma ótima partida em casa Meu Deus Foi expulso, né, Mário? Aí não dá, né, meu zagueiro? Ser expulso num jogo de mata-mata Em casa Na vila Tudo bem É um time cascudo, né? A gente sempre tem essa pecha, né? De Ah, não, os times sul-americanos Têm casca Fazem catima Mas, pô, zagueiro jovem, né? Vamos Vamos com calma Eu acho que é que o professor Diniz Ele faz uma psicologia reversa Às vezes com os atletas, né? Ele pilha tanto os caras, velho Que aí não tem como O menino foi expulso direto Mas, assim, parabéns pro Santos Conseguiu uma ótima vitória Tomou um golzinho Mas aí Tem a vantagem do empate Lá em Luke No Paraguai Pro jogo de volta na semana que vem Então, tudo indica que Vai poder aí Garantir essa classificação, né? Tomara que eu não zique O Santos com esse meu palpite Vamos virar a chavinha Vamos falar de campeonato brasileiro Meus amiguinhos Vamos lá, então Vamos falar que amanhã Sete da noite Palmeiras tem uma pedreiraça Vai enfrentar o Atlético Mineiro Em Belo Horizonte E o duelo de líder Contra vice-líder E o Verdão vai tentar mudar o foco Mesmo com o clássico pela Libertadores Logo na sequência Pedreira, hein? Pro Palmeiras Dá uma olhada Tá todo mundo pensando na decisão de terça Mas é hora de virar a chave E jogar pelo Brasileirão O Palmeiras vai encarar o Atlético Mineiro Que é o novo líder A diferença entre os dois É de exatamente dois pontos E no Alviverde O lema é mudar o foco Para o campeonato brasileiro A gente vai focado Ligado Sabendo da importância do jogo Que é a disputa pela liderança É um time que vai brigar direto com a gente Pelo título Então agora é mudar a chavinha Para o campeonato brasileiro Conseguir esses três pontos Que a gente deixou Escapar dentro de casa Para o Fortaleza Para conseguir esses três pontos E voltar para casa Para poder Voltar a pensar no São Paulo Abel Ferreira deve fazer algumas mudanças na equipe Mas a tendência é que ele dê oportunidade Para alguns jogadores ganharem ritmo E o lateral piqueirês Deve finalmente estrear A provável escalação pode ser O Everton Marcos Rocha Luan Gustavo Gomes E piqueirês Danilo Zé Rafael Rafael Veiga E Dudu Breno Lopes E Rony É o Palmeiras Tentando se manter focado Nas duas competições É um timaço Esse do Palmeiras Mas vai enfrentar um time Que está jogando Muito certinho É um time O Atlético Mineiro Que tem o Cuca Que é exigente demais Nos treinos Você vê que é um time Que treina Tem diferença De treinadores Que treinam bem O seu time E treinadores Que treinam Mas está tudo certo Amanhã prova de fogo Amanhã prova de fogo Promete ser um jogo Bem emocionante Não deve ser um jogo Truncado Até porque são duas equipes Que saem bastante No contra-ataque O Palmeiras tem um pouco Mais de velocidade Que o Atlético Mineiro Só que o Atlético Tem um dos jogadores Que vem se mostrando Um dos mais perigosos Do Brasileirão Que é o Hulk Né Mário E também Eu não sei se o Hulk Deve ser titular Provavelmente pode ser poupado Por conta da partida De volta da Libertadores Mas quem deve Ser titular É o Nátio Fernandes Que ele foi expulso Na primeira partida Não precisa poupar Para jogar Não precisa poupar Pode jogar Deve jogar E ser titular Ótimo jogador E sem contar Que o Atlético Tem um banco Também repleto Tem Vargas Tem Tardelli Na verdade Rafa É uma sequência Para o Palmeiras Bem dura Que tem o Atlético Agora no final de semana Pode ser que o Cuca Não coloque o time Titular para jogar Por causa da Libertadores No meio da semana Mas o Palmeiras Na terça Já tem o São Paulo O jogo enrolado O torcedor Que está assistindo a gente Ele não quer nem saber Ele quer que o Palmeiras Ganhe hoje Volte Aliás Sábado Volte para a liderança Do Campeonato Brasileiro E ganhe do São Paulo Na terça E se classifique Falando em terça-feira Falando em Palmeiras E São Paulo Vamos para o outro lado Do muro Vamos falar do São Paulo Que tem um adversário Dificílimo também Pela frente Vai pegar o Grêmio É aquela coisa Se o São Paulo perder O Grêmio puxa O São Paulo para baixo De novo O jogo é também Amanhã Nove da noite É o jogo balada Do Campeonato Brasileiro O Tricolor Paulista Também vai ter que mudar O foco Para tentar se recuperar No Campeonato Brasileiro Está lá embaixo ainda Põe na tela Duelo de Tricolores No Morumbi E o Grêmio Tem sido um grande Algoz do São Paulo Na história recente A equipe de Hernan Crespo Não vence os gaúchos Desde 2015 O momento é de recuperação No Brasileiro E também é preciso Mudar o foco Mesmo com a decisão Na terça Pela Libertadores Crespo deve mudar Bastante o time Por conta do desgaste De alguns jogadores Uma provável escalação Deve ser Volpe Igor Vinícius Arboleda Bruno Alves E Reinaldo Luan Lisiero Igor Gomes E Gabriel Sara Rojas E Pablo É o Tricolor Paulista Buscando por fim Em mais um tabu E seguir se recuperando No Brasileirão Na verdade Grêmio e São Paulo Estão se recuperando O Felipão também Tem uma missão difícil Tem que tirar o Grêmio Lá de baixo Tem que fazer Reestruturar esse time O Mário E para o torcedor Que gosta Que gosta dessas coisas O São Paulo não vence O Grêmio desde 2015 E quem chegou No Grêmio recentemente Foi o Borja Que é um grande carrasco Do São Paulo Desde a época E já fez gol no Grêmio Então já estreou Fazendo gol de pênalti Então deve dificultar muito A vida do São Paulo Como o próprio Mário falou Técnico do Grêmio Muito experiente Felipão O Crespo Ele deve fazer Essas mudanças O torcedor Que acompanhou a escalação Viu que o Arboleda Pode ser titular Por quê? Ele fez exames E não foi detectado Nada grave Então ele está liberado Para atuar Neste jogo E no clássico O Miranda Foi poupado Por conta da idade E por conta Desse planejamento Que o São Paulo Faz com ele E com o Daniel Alves Porque já são jogadores Mais experientes Que já tem uma idade Um pouco avançada Demora um pouco mais Para recuperar Fisicamente Então por isso Que ele e o Daniel Alves Vão ser poupados Mas não correm Nenhum tipo de risco Mas acha que o Dani Joga terça? Ah, titular E foi o melhor jogador Do São Paulo Na partida de ida Tava jogando muito Pira Dos dois jeitos Quando ele está jogando E quando ele está falando Meu Deus do céu Tá louco É, o torcedor fica pistola Tem um WhatsApp, Gabi? Vamos para o comercial? Vamos para o intervalo? Então vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente conversa Com você aqui também No nosso WhatsApp Aqui no nosso telão Beleza? Aguenta aí que tem muito mais E a gente está de volta E chegou a hora Da gente falar de time grande Grande não Ops Gigante É o Rondon Que está demais O que já era goleada Ficou melhor ainda Preços ainda baixinhos Mas bem baixinhos mesmo Em agosto Também serão mais de mil Itens em ofertas Todos os dias para você É isso aí A ordem É baixar os preços E os gigantes Dos preços baixos Ó Muitas ofertas incríveis E é goleada É com certeza Tudo de bom Porque é o Rondon E a garantia De muitas ofertas E os preços Que já eram baixos Ficaram mais baixos ainda Você não acredita? Dá só uma olhada Nesse VT Fortão Dá uma olhada Campanha O gigante dos preços baixos A ordem é baixar ainda mais os preços Todos os dias São mais de mil itens em ofertas Supermercados Rondon O que já é tudo de bom Está ainda melhor Aproveite Aproveite Essa é a palavra Pensa com o pai aqui São mais de mil ofertas todos os dias Detalhe Em todos os departamentos Tá? Exatamente Tem lá na limpeza Notifruti Na cama Mesa Banho No setor de massas Biscoitos Padaria Bebidas Açougue É o Rondon inteirinho De ponta a ponta De área a área Então não perde tempo Partiu Rondon É a hashtag Hashtag Partiu Rondon Final de semana Tá aí Bora aproveitar São quatro lojas físicas Tá? Tem no Jussara Lá no JJ Tem lá na Cobra Aqui no centro No Ipanema E a big loja Lá no Moarama E ainda tem a loja online Se você quiser fazer Sua compra No conforto Do seu lar Meu filho Então é isso A dica é aproveitar As ofertas Do gigante Dos preços baixos Vem com o Rondon Vamos falar De Mirassol Série C Campeonato Brasileiro Tem clássico com o Ituano Jogão Eu acho que primeiro É a escalação Da seleção brasileira É isso Então vamos falar agora Que saiu agora Então a lista de convocados Para os três jogos Que o Brasil tem Pelas eliminatórias Bora conhecer então A lista do Tite Que tem novidade Tem novidade família Tem no gol O Alisson do Liverpool Tem o Ederson Do Manchester City E o Everton Do Palmeiras Aí até aí nada Normal Aí tá beleza né Eu só acho Que o Everton Tem que ser o titular Tá a melhor fase Tá voando né Na melhor fase Que os outros dois Ou é porque ele joga no Palmeiras Não porque tá em melhor fase Tá bom Então vamos lá Terça a gente viu As duas defesas que ele fez Antes de tomar o gol né Tá É isso Tá tendo proteção aqui Laterais Daniel Alves Danilo Alexandro E Arana E Arana Eu acho que Danilo E Alexandro Vão começar a perder espaço Até a Copa Por causa da Olimpíada Então não atirei Essa braba também né Minha dupla titular Daniel E Arana Os dois tá voando Tá voando A gente segue mostrando Zagueiros agora É isso Vamos mostrar o Éder Militão Do Real Madrid O Benfica Trouxe o Veríssimo O Lucas Veríssimo Marquinhos e Thiago Se o Lucas Veríssimo Só foi para o Benfica Porque foi convocado É isso Uma coincidência Bacana né Uau Esse é novidade Bem CBF isso né Que maravilha E Tite também né Mas tem uma novidade No ataque aí Que a galera vai gostar Então vamos lá Segue o bonde Vamos mostrar os volantes O Casimiro do Real Madrid O Fabinho do Liverpool O Manchester United Tem o Fred E o Bruno Guimarães Lá do Lyon Esse merece Joga muito Jogando muito no Lyon Joga demais Em ótima fase também Na Olimpíada Jogou demais Dono do meio campo E nós vamos mostrar Toda essa rapaziada aqui No SBT Na Champions Isso Vamos lá Seguimos os meias Tem o Paquetá O Claudinho Do Zenit O Alá É O Bragantino No Ia No Ia E o Everton Ribeiro E o Everton Ribeiro Do Flamengo Meu Deus Aqui Mário A gente tem os dois queridões Do Tite né O Paquetá e o Everton E o que joga mesmo E o que está jogando Pra caramba né Vamos ver Se ele vai continuar Nesse ótimo futebol Lá no Zenit né Que também A gente vai poder Acompanhar aqui né Exatamente Vamos pro ataque agora Lá no ataque tem Matheus Cunha Do Hertha Berlin Merece O Firmino Joga muito Merece O Firmino Não merece Gabriel Barbosa Do Flamengo Merece Merece muito E o Jesus Lá do Manchester City Podia ter ficado dado Podia ter Está descansando um pouquinho Eu também acredito Tem mais Vira a página aí Que tem mais atacante Convocado Não tem 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 a próxima lista aí Vamos lá na próxima Neymar A galera Mais das tantinhas aí Aí tem o Neymar O Richardson E o Rafinha Novidade do Leeds United Então Mário Neymar e Richardson Ok né Neymar nem se fala Seleção é Neymar mais 10 Agora o Rafinha Ele é um jogador Para o torcedor Que não conhece Ele atua no Leeds United Que é o time do El Loco Bielsa Lá na Premier League Sim Jogador de ponta Mas não é titular Absoluto no time também Pelo lado dele ali Eu não sei se você Vai concordar comigo Ou o pessoal de casa Pô a gente tem o Bruno Henrique Que está jogando demais Fazendo uma ótima dupla Com o Gabigol né Merece chance Já passou da hora O Bruno Henrique Já era para estar na seleção Já faz até O Brasil Sendo bem sincero Com todo mundo de casa Já está classificado Para a Copa do Mundo Né Consegue ficar tranquilamente Entre os três primeiros Ali das eliminatórias Pô dá uma chance Para o Bruno Henrique Jogando demais O cara voa Está sobrando Há três anos no mínimo No futebol brasileiro Agora sim Vamos falar do Mirasol Vamos vir aqui para o interior Vamos seguir falando De futebol No G4 Da série C O Mirasol está tentando Entrar amanhã Tem o adversário Ituano Pedreira 11 da manhã jogo Calorão Vamos acompanhar aqui O que o Eduardo Batista Falou sobre esse clássico Fala Eduardo Eu acho que Não é dificuldade Eu acho que é motivação Quando você joga um clássico Você não precisa Se preocupar Em motivar Em deixar os jogadores Atentos Deixar os jogadores ligados O clássico Ele já gera isso No atleta por si só Um jogo Que tem história Um jogo Que já é um clássico De quebrado palmeista Tá aí Eduardo Pedreira amanhã Pedreira amanhã Mário Tem os jogos Vamos com os jogos Aqui do pessoal Da rapaziada Então vamos lá Tem Mirasol e Ituano 11 da manhã Amanhã Em Mirasol Tinha que ter torcido Esse jogo Para pressionar o Ituano Ao erro Sim E aí o Novo Horizontino Viaja Vai lá para Barueri Para pegar o Oeste Na Arena Barueri 11 da manhã No domingo É isso aí O Oeste Último colocado Do grupo Na Série C Só 6 pontos Então eu acredito Que o Novo Horizontino Deve vencer Fácil aí E seguir subindo Rumo à liderança Porque o Ipiranga Do Rio Grande do Sul Tá dominando aí Essa Série C Tá muito bem Mas a gente torce Sempre pelos times Aqui da nossa região Boa Vamos parar de falar De futebol Meu amigo Vamos falar agora De um negócio super legal A maior atleta atual Do Flamengo A Rebeca Andrade Que foi recebida No clube Foi super homenageada Ela recebeu Todas as honrarias Que uma lenda Merece Vamos mostrar No ginásio Que se vestiu Para receber A campeã olímpica Os súditos Estavam ansiosos E um ídolo Orgulhoso da rainha Não é só a ginástica É o esporte A gente vive um período Tão complicado De tanto sofrimento Tantas pessoas com dor Levar alegria Para as pessoas E principalmente Uma menina Tão coerente Como ela demonstrou Muito madura Passando por superação Vindo de uma raiz Extremamente humilde Foi um dia de sonho Para as futuras Rebecas Eu estou muito orgulhosa Da Rebeca Eu fiquei muito feliz Por ela ter ganhado A medalha de prata e de ouro Eu gostei que ela ganhou Porque isso é uma notícia Muito boa para o Brasil também E ela chegou Embalada claro Pela trilha da conquista em Tóquio Foram muitas homenagens Placa, camisa E uma tentativa desajeitada Do MC João De copiar os passos da estrela Que levou o baile de favela do Rio Para o mundo Treinei muito Rebeca não esperava tanto É muito legal Eu estou me sentindo incrível 22 anos Jeito de menina E uma façanha gigante E Rebeca não se impressiona com o sucesso Eu acho que eu não sonhei com as medalhas Eu sonhei e coloquei como objetivo Fazer boas apresentações Sabe? Porque eu acho que a medalha Foi uma consequência De todo o trabalho que eu tive Valeu a pena conversar Valeu a pena orientar Valeu a pena permitir Que ela voasse Para correr atrás do sonho E conquistar o objetivo Rebeca Andrade entrou para a história Como a primeira mulher brasileira A conquistar duas medalhas Numa mesma Olimpíada E no que depender só dela Os fãs ainda vão ter Muitas outras vitórias Para comemorar O campeonato mundial no Japão Que acontece em outubro Vai ser mais uma oportunidade Para aumentar a coleção de títulos Mas o que Rebeca mais quer É compartilhar cada vitória Vocês fizeram parte De todo esse processo Todas as gerações Que já passaram E eu espero Que as que vão vir agora Também façam ainda mais sucesso Do que eu Porque é só isso A gente é igual foguete Só vai pra cima É isso mesmo Foguete não tem ré né Mário Foguete não tem ré meu bom Que que é isso Parabéns A Rebeca genial Lenda E claro né A gente torcendo Para que apareçam mais Esportistas como ela Vamos pro WhatsApp? Põe na tela aí então Vamos conversar Rapaziada O Fernando de Panorama Será que o Palmeiras Passa pelo Galo amanhã? Bom O Fernando não dá pra ver A camisa dele ali Mas a esposa A namorada Enfim Camisa do Corinthians Ali né Mário? Ai meu Deus Mas eu tô achando Que ele tá com a camisa do Palmeiras Será? É um casal Casal rival aí Passa ou não? Fernando Difícil aqui Mas vou chutar seco Como o Galo e o Cuca São fregueses do Palmeiras Eu acho que o Palmeiras vence É isso É isso Nunca você ia falar Que é da Atlético O Elias de Juqueirópolis Pedreira pro Palmeiras E pro Atlético Não é pedreira também? Até parece que o Galo Vai jogar contra o Corinthians O Palmeiras vence amanhã O que é isso Elias? Como assim parece Vai jogar contra o Corinthians? É clubista o Elias É isso Rafael é idônio Ele não torce pro Palmeiras O que é que é isso? Sociedade esportiva Jornalismo Igual Saudoso Roberto Avaloni Grande mestre O Rodriguinho De Rio Preto A seleção brasileira Teve várias surpresas Na convocação Mas respondi Mas responde pra mim Por que o Bruno Henrique E o Gerson Não foram convocados? É o que a gente Tá se perguntando Aqui também Viu Rodriguinho Ó O Rodriguinho Pessoal de casa O Gerson Até deu um desconto Pro Tite Porque o cara Tá chegando Lá no Olimpíquio De Marsella Tá se adaptando Só fez jogos amistosos E acho que dois Pela Ligue 1 Mas O Bruno Henrique Pelo amor de Deus Né Tite? Tá de brincadeira De Martinópolis O Wellington Fala galera Do SBT Esporte O São Paulo Vai passar pelo Palmeiras? Estamos ligados Na programação do SBT Põe aí Valeu Wellington É meu bom Tamo junto Valeu garoto Essa pergunta dele Vai ser respondida Terça-feira A partir das 9h15 Exatamente Vamos embora Senhoras e senhores Olha Foi um prazer Ter vocês Essa semana Aqui com a gente Espero vocês Na segunda-feira A gente se fala Tamo lá no Tela2.com.br Pra você acompanhar a gente A hora que você quiser Fora o nosso conteúdo Que tá incrível Hasta la vista baby Todo mundo de máscara Igual o Jason Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON